Bom dia amigos do canal agroengenharia.social Hoje me encontro aqui em Santa Teresa na propriedade do senhor Evanir Koster e ele é um agricultor produtor que já faz uns oito anos que ele pratica a agricultura orgânica e ele tem vários exemplos muito bacana poder apreciar e a matéria de hoje a respeito da cromatografia para poder os agricultores elaborar seus cromas e conferir qual é a situação do seu solo o interessado em que seja elaborado o croma de preferência ele participe junto à pessoa ou técnico para que ele possa fornecer quantos detalhes poder a respeito do histórico da área que produtos têm sido aplicados se têm sido aplicados herbicidas qualquer daquelas famílias dos cidas insecticida, fungicida, etc. e também se a área é sujeita a inundação ou então a drenagem se às vezes em determinadas épocas do ano ela é inundada talvez passa um rio ou um riacho que inunda todos os detalhes que podem ser fornecidos a pessoa que vai elaborar o croma é importante que sejam estabelecidos por essa razão que na falta do proprietário então que seja alguém de confiança e que realmente tenha conhecimento do histórico e de todo o manejo da parcela este análise é uma análise qualitativa e ela pode ser feita a partir dos 5 centímetros de terra mais profundo conforme seja para hortaliças para frutales tudo em função da profundidade do sistema radicular das plantas em questão então vamos proceder agora a retirar uma amostra de solo então vale é importante que vocês reparem que já foi feita aqui uma balinha apenas que não precisa ser tão grande assim estamos fazendo isso de uma maneira pedagógica e a colheita da amostra de solo pode ser umas 300 gramas de solo você faz uma cavidade em uma das paredes do edifício que fizemos então vamos lá Isso aqui é uma quantia de terra que já é o suficiente e é importante a gente verificar a profundidade. Vocês veem que aqui está marcando 26 centímetros, 26 centímetros de profundidade, porém esta amostra podia ser retirada a partir de 5 centímetros como já falei e assim por diante esse aqui não funciona da mesma maneira dos análises quantitativas que normalmente são fornecidas nos laboratorios de análise de solo. E a respeito de essas análises que só apenas para nível de estudo predeterminado, então são efetuais análises de diferentes profundidades que não seriam 20, 40 e 60 centímetros, pois em essas profundidades é que nos laboratorios de análise de solo normalmente estão aferidos todos os aparelhos para fazer esse tipo de análise. E do contrário, é importante que a empresa ou então os agricultores interesados ou os produtores interesados avise ao laboratorio em que estão que por eles escolhidos para fazer as análises que as amostras foram colhidas em outras profundidades que não sejam as mencionadas anteriormente. Se está em manos do produtor ou então do técnico que vai fazer análises e tomar o ponto de coordenada através de um GPS de trilha simples, então é interessante, é interessante marcar o ponto de coordenada e assim é mais um mais um dato que se teria a respeito da área em estudo. Agora resta identificar a amostra, de preferência com um lápis grafite e aí colocar pelo menos a data de colheita, o nome da propriedade, do proprietário e algumas informações que sejam consideradas a mais, como já falei, histórico da dos plantios e por aí vai. Agora toca ir ao laboratório colocar em casa, laboratório pode ser assim, pode ser uma área bem simples onde a pessoa possa trabalhar e conforme vocês vão acompanhando, vão ir aprendendo a fazer pelo menos análise de solo através da cromatografia de Piper. Vale a pena comentar que também essas análises podem ser feitas para sucos, para grãos, para folhas, é muita coisa, então isso aqui apenas é o início pessoal. Muito obrigado pela atenção até agora e se vocês gostarem da matéria se inscrevam no canal e agroengenharia. Agroengenharia.social. Mais uma vez muito obrigado ao senhor Evanir Costa por emprestar sua terra e seu tempo para nós poder elaborar essa matéria. Podem ver pessoal como os pés de feijão estão floridos, tudo com adubação orgânica, aqui não entra nada de químico. agora pessoal, podemos perceber como a terra está tão fofa, tão fácil de o senhor Evanir escarvar nela e a situação saudável desse solo. Olha só pessoal, que maravilha. o senhor Evanir, aqui ele ocupa rosadeira para essa rosagem e toda essa paleada ele deixa harina terra se decompondo, às vezes passa um micro-organismo eficiente para favorecer a decomposição e isso aí pessoal. ele, através de um atendimento que eu dava para ele por meio de um programa de gestão, ele aprendeu a fazer o bocache da maneira em tambor, não como normalmente se faz o bocache ou qualquer adubo de compostagem e ele, graças a Deus, ele gostou muito, ele aprendeu rapidamente a fazer o bocache com o qual ele aduba quando necessário suas plantas. é isso aí pessoal, como vocês podem ver, todas as ferramentas que a gente está procurando passar para vocês através do canal agroengenharia.social, todas essas ferramentas são de grande utilidade para os produtores. vocês podem apreciar o consórcio de plantio de feijão, aipim e lá nos fundos tem milho. aqui também o senhor Evanir tem plantado arroz de sequeiro e vocês veem uma propriedade de aproximadamente 4 hectares de área e ele aqui tem condições de produzir um sin número de culturas durante o ano inteiro. sai uma, entra outra e ele sempre toma cuidado de fazer rotação de culturas e com isso ele evita em grande medida o aparecimento das pragas, doenças. é importante como vocês verem manter a floresta intacta na medida do possível e cuidar das abelhas, que as abelhas elas atraem também insetos predadores das pragas que com isso também é mais uma ajuda, é mais uma ajuda para o senhor Evanir no controle de pragas das plantas. os pássaros também são outra situação que são importantes para manter um equilíbrio e todas essas coisas nessa terra abençoada se encontram aqui. até o próximoizado e o próximo vídeo e o próximo vídeo é uma mothers- Lunch